Agora no 15 de Piracicaba, Bruno César oficialmente apresentado. Chegou com o estátua para meter a 10, será? Será que o Bruno César vai fazer chover nesta série A2? Bem, vamos ver, né? Porque na coletiva de apresentação ele queria mesmo escapar da água que caía do céu e das poças que cercaram o gramado. Também puderam, né? Choveu tanto que o treino foi até cancelado. Na chuva você não conseguiu driblar não. Marcou, marcou, marcou aí. A principal contratação do campeonato, ele tem currículo, hein? Defendeu Palmeiras e Vasco, passou pela base do São Paulo e do Grêmio, jogou no Corinthians, onde deixou seus gols, teve uma boa temporada em 2010. Depois partiu para Portugal, onde viveu boa parte dos últimos 10 anos. É um país que eu admiro muito, que eu tenho respeito, tenho enorme gratidão, né? Por tudo que eu passei por lá, pude disputar quatro Champions League, pude ser convocado pela seleção brasileira em Portugal, jogando pelo Benfica, né? É amigo, mas a realidade agora é outra. E ele já percebeu quando viu a tabela do campeonato. Vão ser jogos atrás de jogos. Fevereiro praticamente são 28 dias e eles conseguiram colocar sete jogos em 28 dias, né? É bem diferente isso. Embora o Bruno César tenha nascido aqui na região, ele era a vizinha Santa Bárbara do Oeste, ele foi embora muito cedo. Com 11 anos, já seguiu para Salvador, onde defendeu Bahia e depois seguiu a sua carreira. Mas as primeiras boas lembranças de vitórias no futebol foi justamente aqui, no estádio Barão da Serra Negra. Ele não tinha nem 10 anos ainda, participou de uma competição regional, onde foi campeão e artilheiro. São lembranças aí de criança, né? Que a gente tem, né? Minha mãe acompanhava, meus pais acompanhavam. Tinha todo um pessoal atrás da gente aí, né? Para esse sonho ser realizado. Então pode-se dizer que o meio atacante já conhece o caminho do gol por aqui, né? E que a torcida está contando com ele na busca pelos objetivos. E o Bruno sabe disso. Não só os torcedores, mas os jogadores querem levar o 15 de volta para a Série A1. E acho que a gente precisa do apoio deles. E a gente vai, pode ter certeza que a gente vai suar a camisa dentro de campo e doar a vida ali para trazer o 15 de volta para a Série A. Estreia do 15 é em Bauru contra o Noroeste. Contrato assinado, apresentação oficial, agora é meter a camisa e dar alegria para a nação que exista. Boa sorte para o Bruno. Chegou a hora, né? Valeu. Valeu, obrigado. Até amanhã. Tudo de bom para você também. Um abraço, valeu. 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 Valeu.